Eeeepa! Daquilo é uma maneira entusiasmadíssima, pá! Vou-te passar uma dica hoje importante para mim, como todas, como todas elas, e que tem a ver essencialmente com esta questão. Eu falo para ti, eu não sei se desenvolves alguma atividade na internet, se queres desenvolver, se estás pensando, se estás fazendo para a internet como uma forma de passatempo, de lazer, seja o que for. Mas é importante que tu percebas o seguinte. Está a haver aqui uma transferência do que é que era o poder económico a nível do mundo, ok? E esta crise, que para muitos é uma crise financeira, acaba por ser uma mudança que está a existir na forma com que se faziam negócios, na forma com que o mundo transacionava bens e serviços. Então, essa mudança está a passar para a internet. A internet está a assumir um papel muito forte, um papel como nunca existiu na história da humanidade. A internet já nasceu há muitos anos. Só que esta forma de nós comunicarmos pela internet já nasceu há alguns anos. As redes sociais têm vindo a revolucionar também por completo este panorama da comunicação online, ok? Falto, por exemplo, do Facebook. Tem mais de um bilhão de membros registados desde outubro do ano passado. Ou seja, os dados desde outubro do ano passado. O Facebook nasceu em 2004, salvo erro. E registra-se em média mais de 360 mil pessoas por dia. É a média de registros no Facebook. Para tu teres uma ideia do que é que se passa aqui. Então, é importante que tu percebas o seguinte. O meu conselho para hoje, a minha dica para hoje, é que arranjes uma presença na internet através de um blog. Teres um blog é gratuito. Basta fazeres uma pesquisa no Google e meteres a palavra blog. Vão-te aparecer uma série de sítios onde podes ter um blog grátis. E começa a escrever lá conteúdo que te interesse. Nem que sejam fotografias, nem que sejam vídeos, nem que sejam áudios. Nem que sejam artigos que tu gostes de escrever, ok? Às vezes as pessoas ficam um pouco sem saber o que fazer porque pensam que a comunicação online passa só por passar-nos mensagens que tenham que ver, essencialmente, com o desenvolvimento pessoal, com a motivação, com as vendas, com a internet, com o marketing. E não tem nada a ver, ok? Às vezes, uma boa dica de como fazer um bom cozinhado. Uma boa dica de costura. Uma boa dica de como cuidar do jardim. Como limpar a casa. São dicas extraordinárias que vão, certamente, encontrar pessoas tão desejosas de receber essas dicas. O meu desejo para ti é que tenhas um blog. Comeces a montar o teu blog. Comeces a expressar-te através dessa forma, desse canal, para que, num futuro muito próximo, muito próximo, estejas, tenhas a tua presença assegurada nesta nova economia. Forte abraço. Obrigado por existires, por estares a saudade e por comentários os meus vídeos. Até ao próximo vídeo.